Acusação de um lado, acusação de outro lado, enfim, é difícil avaliar, né, promotor, porque acho que não tem prova de lado a lado, né, tem que ter documento. É lamentável, né, que o presidente da república, que um chefe de estado, que um chefe de governo se refira ao outro dizendo que a maconha dele está estragada. O que um chefe de estado equilibrado faria? Não faria esse tipo de acusação. Não faria esse tipo de brinquedo, né, chacota que ele faz, né, ele brinca com coisas sérias. E se o cidadão está acusando ele de ser corrupto, ele tem que processar o indivíduo. É assim que eu faço com aqueles que me acusam. Eu os processo. Se ele está me acusando, levianamente, indevidamente, é processo. Entendeu? Agora ele ficou tentando dar uma resposta ali, não é? Agora, o José acabou de falar que a grande virtude do presidente é o equilíbrio. A gente está vendo o tanto que ele é equilibrado. E aí, José? Eu não disse que a grande virtude do Bolsonaro é o equilíbrio. Basta o nosso telespectador depois voltar aí e vai perceber que o nosso nobre debatedor acabou de cometer uma fake news. Eu disse... Não, ó, fake news, vocês, bolsonaristas, que são especialistas. E na manipulação e na inversão de coisas. Não é fake news. Você acabou de falar, e basta voltar mesmo, vamos voltar e colocar no ar. Você falou que, dado que ele buscou equilíbrio na economia... Isso. Graças a esse equilíbrio, que nós estávamos melhor que os outros. Ora, então você está dizendo que essa é uma das características do governo dele, da sua política, o equilíbrio. E eu estou mostrando que o equilíbrio não é o forte dele. E daí você vem querer me dar invertida, meu amigo. Você está muito enganado. Você amarrou o Google no lugar errado. Você pode mudar o seu linguajar, porque esse linguajar, se eu não aceito, não tolero... Entendeu? Eu não sou mentiroso e nem faço fake news. E não vou levar desaforo de você para casa, viu, Zé? Então você me respeite para eu te respeitar também. Ok, ok. Foi uma opinião. Não, na verdade... Não, você tem que me respeitar, Zé. Você está acostumado a fazer chacota, que nem faz seu presidente comigo. Você não vai fazer isso, não, Zé. Na verdade... Aqui não, meu amigo. Aqui não tem isso, não. Entendeu? Você vai ter que me encarar e me enfrentar. Mas vai ter que fazê-lo com respeito. Na verdade... Com educação, com equilíbrio, Zé. Para concluir, para a gente mudar de assunto. O senhor está sendo muito equilibrado, hein, promotor? Não, eu estou sendo contundente. A gente tem que ser contundente com quem é leviano. Você está sendo leviano. Então eu estou sendo contundente contigo. Talvez você não esteja acostumado com gente verdadeira e contundente contigo. Daí por que essa levandade? Eu não sou político, entendeu? Então eu não aceito a levandade. Na verdade, Rafael, eu, inclusive, critico muito o Bolsonaro, justamente pela falta de equilíbrio dele, como regra, inclusive, na condução do que ele faz aqui. A comunicação dele, inclusive. Agora, eu não disse que a grande qualidade do Bolsonaro é o equilíbrio. É isso que eu quis dizer, que o nosso nobre debatedor, na verdade, não falou a verdade. Ou seja, eu disse, numa situação específica, o combate à pandemia, o presidente, ele agiu de maneira equilibrada. Agora, de maneira geral, inclusive, o presidente, quando se comunica, ele se comunica de maneira desequilibrada. Essa é uma crítica que eu faço a ele. Daí por que a acusação do promotor, nesse sentido, não corresponde aos fatos.